Vamos de Copa São Paulo de Futebol Júnior e tem uma notícia boa, mas outra ruim para os nossos representantes. É que o Sergipe perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 1. Mas a notícia boa é que o Lagarto venceu o Tupan por 3 a 0. E de quebra aí assumiu a liderança isolada do grupo. Parabéns, viu? Vamos conferir aqui que tem mais jogos também. Hoje o Estanciano vai jogar, solta aqui no telão, para a gente poder conferir, contra o Itapirense, lá em Itapira, às 6 horas da noite. O Confiança estreia contra o Esporte Recife, lá em São Carlos, às 6h15 da noite. E claro, os resultados você sempre fica sabendo aqui no Atalá Esporte, tá?